Com vocês, a maravilhosa, gostosa, nossa entrevistadora, Camila Diesel. Ela é multiartista, ela canta, atua, ela escreve, ela é a Valéria. Ela é auto-explicativa, ela é controversa. Com vocês, Valéria Barcelos. Eu não sei você, mas eu acho que dá um... Dá uma sensação de vencer na vida, tá aqui. Ai, dá, super. Eu já morri várias vezes, né? Ah, é? E morreu de vários jeitos. De várias maneiras. Teve uma pessoa que tomou um susto tão grande que quase passou mal, assim. Eu tava chegando no cinema de teatro um dia, mas você não tinha morrido ao fim de teatro? Gente! Eu falei, gente, não! Sempre fui muito aberta pra falar as coisas. Eu sou muito direta. Não sei se a conjunção é sal, mas a gente sempre bota a culpa no signo. E isso é ótimo, né? Porque as M que a gente faz na vida, a gente bota a culpa no signo. Não deveria, né? Não deveria, mas fazem. Mas eu faço, muito. E quando tu te deu conta que a arte poderia ser um caminho pra tua vida? Eu, às vezes, me questiono ainda. Às vezes ainda me questiono se esse é o meu caminho. Toda semana eu desisto de ser cantora, gente. Toda semana. Se você receber uma das críticas nas redes sociais, ela fala, ah, ela faz tudo agora. Ah, sim! Óbvio. Eu faço. Não tem culpa se tu não faz, que tu não tem talento pra fazer. O problema é teu, não é meu. É? É isso. Mas na verdade, também tem uma glamorização dessa multiartista. Queria poder falar do teu som, né? Da tua música, da tua voz, da tua preparação vocal. Mas a gente acaba sempre tendo que entrar nesses assuntos, porque é inevitável, né? Tu cansa disso? Canso. Mas eu não tenho direito de ficar cansada ao ponto de não fazer mais isso. Eu vou sempre ainda dizer que sou uma mulher transpreta. Quando eu chegar nos lugares, eu ainda não tenho esse direito. Serena e Vênus, Willis, que são os nomes que eu dei aos meus seios. As minhas próteses de silicone tem não, mas Serena é a da direita e Vênus é a da esquerda. Os babies. Eu sou muito privilegiada, viu, gente? Embora eu tenha muitos de privilégios, eu sou muito privilegiada. Uma artista que vive da arte, eu sou uma voz que é ouvida literalmente. Muitas não têm isso, né? Eu sou vista como gente. Eu sou vista como gente em alguns lugares. Sonho com o dia de poder falar pra vocês como eu faço café na minha casa. Como é que tu faz café na tua casa? Como é que tu faz café na tua casa? Eu acho muito incrível as pessoas pagarem pra assistir a gente. Eu acho muito incrível as pessoas pararem pra assistir a gente. Tipo que nem aqui hoje. Ai, eu acho isso hipnótico, assim. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho muito incrível as pessoas conseguirem entender o que a gente tá tentando passar, artisticamente falando. Porque a plateia tem que ter talento também, tá, gente? A minha plateia aqui tá super talentosa. Tá super talentosa. Tá super talentosa. Ela é feita para amar Ela faz você sorrir Se ela tá pra qualquer um ó O problema é da Rageni Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.